San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Highlight TV, todo aí tá bom Olé, olé, ai, que te tá aqui mamata Se calentou minha, que loco yutou Efe, ema, ai, lembra, reo, mo, pôde Eko, e, ku, oma, ku, oma, oe, saca, que, efe Ake, undale, si, bilais, e Lama, et então cara, co, oe, tu, e, tu, e Oh, 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 tá ángal Ko, co, e, peu Ko, co, e, peu Eulau, oué, oué, que te vê Eulau, oué, que te é Meu lau coelho e eu soube, meu lau coelho e eu soube Meu lau coelho e o que se lente, fica o luar que te acima e te Uma alma, coelho e te, coelho e te, coelho e te Meu lau coelho e o que se lente, fica o luar que te acima e te Uma alma, coelho e te, coelho e te, coelho e te, coelho e te Meu lau coelho e coelho e te, meu lau coelho e matare e te Meu lau coelho e te, coelho e te, coelho e te, coelho e te Meu lau coelho e o que se lente, fica o luar que te acima e te Coelho e te, coelho e te, coelho e te, coelho e te Coelho e te, coelho e te, coelho e te Coelho e te, coelho e te, coelho e te Coelho e te, coelho e te Coelho e te, coelho e te, coelho e te, coelho e te Obrigado.